Bom dia, bom dia, nesse momento estou aqui com o irmão Giovanni que vai louvar o hino Evangelho Glória a Deus, Glória a Deus Se tome em alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando ficas Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis, pra te valer Porque te abate, ó minha alma E te comoves, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá E me intercede, por ti minha alma Espera nele, com fé e calma Jesus que todos, Deus mal e salva E te abençoa, glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Porque te abates, ó minha E te abençoa, glória a Deus, glória a Deus E te abençoa, glória a Deus E te abençoa, glória a Deus E te abençoa, glória a Deus Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Aleluia Terás em breve, glória a Deus E te abençoa, glória a Deus Perdendo a calma, não tenhas medo Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Espera mais um pouquinho, o Senhor está voltando Salmo 40 Esperei com paciência do Senhor Ele ouviu meu clamor, me tirou do charco e lodo Colocou meus pés sobre a rocha Louvado seja Deus O Senhor, meu irmão, te dê força O Senhor, avive a minha e a tua fé O Senhor, renova dentro de mim, dentro de você A fé de adorar o Senhor, de buscar o Senhor E verdadeiramente adorar o Senhor em espírito e em verdade Porque a Bíblia diz que Ele vem buscar aqueles que verdadeiramente O adoram em espírito e em verdade Eu creio que é grande o amor que o Senhor Deus tem para mim Cada um de nós Jesus te ama, quer mudar a tua história Quer fazer de mim, quer fazer de ti uma nova criatura Somente creia Tudo é possível ao que creia A Bíblia diz que a fé não abençoa o mundo A fé, ela agrada a Deus, amém? Que Deus te abençoe Uma ótima quarta-feira Você é importante para Deus Um abraço Salmo de paz e Jesus de Ana Um bom dia a todos Glória a Deus